Fala, fala galera do canal Pobre Gamer, meu nome é Jardel e você está aqui em mais um Game News no canal Pobre Gamer. Se você ainda não conhece nosso canal, não deixe de conhecer os outros vídeos e quem sabe aí nos dá a chance de sua inscrição. Não deixe aí também de marcar o like nesse vídeo, deixar um comentário aí para sempre dar aquela fortalecida e compartilhar aí em pelo menos uma rede social que ajuda demais o canal a crescer. Bem pessoal, vamos aí para as notícias de hoje. Deixa eu trocar a tela aqui. E a primeira notícia é o que está na thumb aí, né? Começando aí a notícia que vai ser dividida em duas partes. Primeiro vamos falar aí do recorde de novo do Gaules e depois aí uma análise aqui do jogo da EG e MIBR de ontem, né? Então, se é esse gol aí, uma notícia do Globosport.com, né? Quatro horas depois, Gaules recupera recordes de espectadores da Twitch. Transmissão da MIBR e Evil Genius na Blast Sperry Spring Shown Down tomou a liderança. Bem, eu vou ler aqui, mas vocês vão entender logo o que aconteceu. Lembrem-se que o recorde era do Gaules com 160, né? 150 é alguma coisa. Outro dia que eu até noticiei aqui no canal, né? Mas, então a notícia é o seguinte, não demorou para Alexandre Gaules recuperar o topo. Quatro horas depois de perder a ponta na lista de transmissão, depois eu vou clicar no link aqui, ó, para a gente ver. Em português da Twitch, com o maior número de espectadores simultâneos, o streamer de Counter Strike quebrou um novo recorde. De 266 mil pessoas acompanharam o jogo entre MIBR e EG pela Blast Premier Spring Shown Down, né? Que é a repescagem aí das finais agora que nós vamos ter, acho que daqui a duas semanas, da Blast Premier, né? O número superou os 235 mil que o Campeonato Brasileiro de League of Legends, CB LOL, conseguiu durante a partida entre Santos e Vivo Kate, na tarde deste sábado. Então eles foram conseguindo 235 mil, tinham batido o recorde do Gal, e o Gal, logo quatro horas depois, né, bateu. E ele tweetou aqui, ó, tribo é forte, a comunidade brasileira é forte, tribuneiro 250k, eu fui e eu também estava lá. Então obrigado a todos os brasileirinhos. Essa é a primeira vez que o streamer consegue liderar a lista com apenas um time brasileiro no servidor. É, isso é bem lembrado, porque assim, nas outras duas vezes foi com o confronto, né, MIBR e Fúria. Mas dessa vez só tinha MIBR e EG, né, que é a americana, lá no servidor. Bem, deixa eu clicar aqui nesse link aqui, que eu nem cliquei até agora, tá? Quatro horas depois, calma aí, onde que tá aqui? Eita, perdi o link aqui, vamos lá. Perdi a ponta na lista aqui mesmo. O CB LOL supera gaulês. Aí, ó. Então, é mais ou menos a mesma coisa, né? É isso aí, o recorde era de 209 mil, né? Aquele recorde do Gagal tá certo, foi o recorde lá acima de 200 mil. E é isso aí, sendo que também aqui tá dando também essa transmissão do CB LOL. A gente tá falando só em Twitch aqui, tá? Porque o CB LOL também tá passando no YouTube e no Sport TV 3. Mas é isso aí, galera. Então o recorde aí é do gaulês, parabéns aí, parabéns ao gaulês, parabéns à tribo. E eu estava lá na tribuneira ontem. E aí eu posso comentar um pouquinho do jogo do 10G e da MIBR. Que é o desmembramento da notícia aí, né? Então vamos pros piques e bans. A MIBR removeu a Noik. A EG removeu a Mirage. A MIBR picou a Trem. A EG picou o Inferno. MIBR removeu o Vertigo. EG removeu a Overpass. E Dust2 foi a de decisão. Bem, pras pessoas assim que eu compartilho o que eu penso do jogo. Eu falei, até num grupo que eu participo, de como seria esse jogo e não errei. Eu falei que seria o seguinte. Ou a EG ganharia de 2 a 0 na Trem e na Inferno. Ou ela perderia de 2 a 1. Eu não via realmente a MIBR perdendo a Dust2 para a EG, tá? E a minha dúvida era se a MIBR ia ganhar na Trem ou na Inferno. Isso fez até, como eu faço trade de CSGO, né? Até... Nossa, que avião barulhento. Mas enfim, isso fez até... Até com que eu demorasse a fazer minha entrada, né? Porque a Trem era picada pela MIBR e perdeu a Trem. E eu fiquei um pouco de dúvida se ia vencer a Inferno. Lembrando que, pra quem não viu o jogo, esses dois mapas foram na prorrogação, tá? Foi no Overtime aí, né? Bateram 15 e 15 e terminaram em 19. Beleza? Então teve um Overtime aí. E é isso. E a Dust2 foi 16 a 13 pra MIBR, beleza? Eu quero falar um pouquinho do jogador. Deixa eu ver aqui quem que ele escolher lá. Sim. O melhor jogador, realmente, dessa vez eu concordo plenamente, foi o TRK. Queria falar um pouquinho do TRK. O TRK, ele estreou naquele MIBR e FURIA. E dá pra ver claramente, assim, que eles estão... Daquele jogo tinha 3 dias que ele tava treinando com a nova equipe dele, com a MIBR. E dá pra ver claramente que ele tá se sentindo cada vez, cada vez mais à vontade, tá? E os players da MIBR estão contando realmente com ele. Ontem o Fallen, na entrevista pós-jogo, falou que realmente o TRK foi a chave do jogo ontem. Então, pro cara que tá chegando agora, dá uma força enorme, tá? Eu queria falar sobre outros jogadores. Ontem, o... nem vi os números dele, mas o Fer... É, tá aqui, né? Os números aqui não deixam mentir. Foi o que eu vi no jogo, eu não tinha visto esse número. Mas o Fer ontem não jogou muito bem, tá? O Taco ficou com menos 7, mas o Taco teve bons momentos de jogo. O Fer também, no final, lá na Dust, também fez uma boa dupla lá com o TRK. Agora, o TRK, o Fallen, mais 20, o TRK, mais 19. O ADR é altíssimo aqui do TRK, né? E o TRK foi muito, muito, muito bem ontem, né? O que que eu estou vendo no time da MIBR? A MIBR tá cada vez mais sólido o jogo. Mais sólido o jogo, inclusive na Inferno. Ontem, pra mim, foi o melhor mapa da MIBR. Embora tenha ido no Overtime, mas foi Inferno. Porque a gente, quando batia Inferno, já... As pernas já começavam a tremer. Mas, realmente, a MIBR ontem foi muito, muito bem na Inferno. Na Dust 2, pelas estatísticas, eu vi que não ia perder pra EG. Mas a EG jogou bem também. Foi um jogo apertado, 16x13. 16x13, não tem placar aqui, né? Mas, enfim, não tem problema. Não tem problema, mas é isso mesmo. Foi 16x13, né? Então, é isso. Então, foi... Ah, tem aqui, ó. 16x13, MIBR, né? Na Inferno, aqui, 19x15. E 19x15. Isso aqui foi engraçado. Aqui, porque, não, a T não teve graça. Foi 4x0 pra um e pra outro. Então, o que eu tô notando é que o MIBR tá realmente treinando muito. O TAC também, eu vi uma entrevista dele, que ele tava um pouco sem confiança. E, assim, eu falo por experiência própria. Alguém, assim, que é um trader esportivo, é um jogador de pôquer, é um jogador de CS profissional. Se o cara tiver sem confiança, você não consegue desenvolver. Não consegue desenvolver. Então, o TAC foi o que ele tá treinando muito. Ele tá treinando, tipo, 15 horas por dia, né? O TAC tá treinando demais. E eu tô gostando muito, aí, do outro time da MIBR. Os próximos passos aí da MIBR agora vai ter a DreamHack. Vai ter que vencer três jogos seguidos aí pra chegar na final aí, uma MD5, que pode ser contra a Fúria ou contra a Hundred Thieves, né? E depois também vai ter essa Blast Finals também, que é com EG, MIBR, Liquid e Fúria, ok? Então, é isso aí, gente. Então, por hoje... Deixa eu voltar aqui minha tela sozinho. Então, por hoje foi isso aí. Mais uma vez, aí, parabéns aí ao Gaulace, né? Espero aí que ele bata muitos outros recordes. Ele já falou hoje, eu tava assistindo a transmissão da EG, né? Da EG e Genji, né? Aliás, a EG ganhou fácil também. E eu também não fiz essa entrada na aposta na EG. E tava boa de entrar. Mas ele já falou, já que o próximo, a minha atenção, 300k. E eu acho que ele vai superar mesmo, porque isso vai gerando aí mais público, mais curiosidade no canal, né? E ele tá muito bem, realmente. Faz um trabalho espetacular. Parabéns também à MIBR aí pela clara evolução, né? Desde aí que o TRK entrou, né? Sem culpar o Mayer, né? Mas tinha dificuldade ali na comunicação. Alguns jogadores da MIBR falaram. Então, isso também complica bastante. Então, o TRK tá sentindo cada vez mais a vontade. Espero que ele se solte ainda mais, né? Ou que mantenha esse crescente dele aí, né? E que, pro bem da MIBR, é sempre bom aí. Eu acho que tem dois times brasileiros o mais forte possível, né? A Fúria tá aí numa boa situação, né? A Fúria vem bem. E a MIBR agora também tá me parecendo muito sólida. Ontem eu achei o jogo da MIBR muito sólido. Muito, muito... Foi um jogo difícil, um jogo duro. É a G nona do mundo. Mas a MIBR foi muito, 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 muito sólida. Beleza, galera? Um grande abraço. Se você tá aqui no canal pela primeira vez, não deixa aí de compartilhar aí. A gente vai trazer mais notícias aí de CS aí, à medida que forem vindo coisas relativamente destacáveis, né? Não vou ficar trazendo também a torta direito. Mas eu vou ficar trazendo aqui também notícias de CS. Eu faço jogatina aí de jogos retrô, de jogos novos. Não deixa aí de conhecer o canal, notícias de console, notícias de mercado. Então, estou aqui. Espero que vocês possam conhecer os vídeos. E quem sabe nos dá a honra aí de sua inscrição e fazer aquele compartilhamento esperto. Galera, tô indo nessa. Um grande abraço. Uma boa semana aí pra todo mundo. Fui! Tchau, tchau!